Eu me chamo C.L. Leal, sou candidato a vereador com o número 13700 e estamos aqui no Conjunto Cearazinho fazendo essa campanha em defesa do companheiro Almano de Freitas para vencer e derrotar a camarilha do senhor Cid Gomes para vencer esse que é o candidato da grande elite da cidade, o candidato que vai reprimir ainda mais os trabalhadores e nós sabemos que com o Almano 13, Almano Prefeito é o candidato da democracia, é o candidato da luta dos trabalhadores para defender os nossos direitos, para avançar na luta pelo socialismo precisamos do companheiro Almano, vamos votar nessa eleição para derrotar o senhor Cid Gomes e o seu candidato Roberto Claudio juntos, todos juntos, nessa grande corrente em defesa de Almano Prefeito no dia 7 de outubro, uma vitória juntos, coletivamente, para a cidade ser muito melhor do que ela está agora com certeza, com mais participação e união do nosso povo eu quero, quero, quero mais quero ficar do lado dela porque Fortaleza não esquece, não o que Luiziane fez por ela depois foi a vez da Dilma que o Brasil não conhecia mas a palavra do Lula foi a nossa garantia competente e preparada cara nova e diferente assumiu o lugar dele e o Brasil seguiu em frente Fortaleza Consciente vai novamente renovar tem gente nova chegando e merece o seu lugar gente séria preparada